Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tá aqui ó, o décimo vídeo de leilão de carro de 2022, aqui ó. Lote número 4, empregão, Export Freestyle 2.0 1213, tá na passarela, Eco? Eu tenho uma oferta de R$ 35.500, eu tenho R$ 36.000 online, R$ 36.000 oferta online, e quem dá mais? R$ 36.500 oferta, por enquanto, R$ 36.500, R$ 37.000 também, R$ 37.000, olha lá, olha a borracha, rodinhas de liga, R$ 37.000 eu tenho, por enquanto, R$ 37.500, R$ 37.500 e R$ 38.000, R$ 38.000, a oferta, por enquanto, R$ 38.000, R$ 38.000 eu tenho, e R$ 500, R$ 39.000, R$ 39.000 eu tenho na Eco, R$ 39.000 oferta, por enquanto, e R$ 500 online, R$ 39.500 eu tenho, entrou o primeiro online, R$ 39.500 eu tenho online, oferta, por enquanto, R$ 39.500 eu tenho, e quem dá mais? É o lote número 4, empregão, Export 1213, R$ 39.500 eu tenho online, e quem dá mais? R$ 39.500 oferta, é online, olha aqui filha, é o lote número 4, EcoSport Freestyle 2.0 1213, R$ 39.500 eu tenho online, a oferta, por enquanto, o meu Júnior, mostra a borracha dela aí pra gente, por favor, eu não vi como é que tá o pneu, vamos ver, é uma Eco Freestyle 2.0 1213, tá aí, R$ 39.500 a oferta, é online por enquanto? R$ 39.500 eu tenho online, e quem me dá R$ 40.000 pra eu vender? R$ 40.000 vendo, quem me dá R$ 40.000? R$ 39.500 eu tô pegando o lance condicional, do Liuma, R$ 39.500 a oferta, por enquanto, R$ 39.500, e se não mais, tô pegando o lance condicional, R$ 40.000, R$ 40.000 eu vou vender, do Liuma, R$ 40.000 a oferta, por enquanto, R$ 40.000, e se não mais, eu vou vender, do Liuma e R$ 40.000 a maior oferta, se ninguém mais, vendido, lote número 12, empregão Hyundai, HB20 1.0 Comfort 1516, tá na passarela, olha que belo o sedã, eu tenho uma oferta de R$ 31.000 a oferta, por enquanto, R$ 31.500 online, online R$ 32.000 também, R$ 32.000 eu tenho, R$ 32.000 a oferta, por enquanto, R$ 33.000, R$ 33.000 eu tenho, do Sidro Palovani, do Hortolândia, R$ 33.000 eu tenho, online R$ 500 também, R$ 33.500 online, R$ 33.500 eu tenho, HB20 Comfort 1516, rodinhas de liga leve, tá bonito o HB20, hein? Tá esticadinho, olha lá, tem uma amassadinha na lateral do lado esquerdo, e o lado direito aqui tá inteirinho, só o paralama que tem também uma amassadinha também na caixa, R$ 35.000 a oferta, por enquanto, R$ 35.000, mostra aí a caixa e o paralama, olha lá, R$ 35.000 eu tenho, por enquanto, olha a borracha, R$ 35.000 a oferta, por enquanto, e quem dá mais, é o lote número 12, HB20 1.0 Comfort 1516, R$ 35.000 eu tenho do Volvo 11, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, R$ 35.000 a oferta, por enquanto, R$ 35.000 do Luma, quem me dá mais que R$ 35.000? R$ 35.000 eu tenho, por enquanto, é online, R$ 35.000 eu tenho, por enquanto, R$ 36.000, R$ 36.000, é do Gil de Itapema, Santa Catarina, R$ 36.000 a oferta, por enquanto, é online, R$ 36.000 eu tenho, ninguém mais? R$ 35.000, R$ 36.000, é de Boituva, R$ 36.000 eu tenho, por enquanto, R$ 36.000 eu estou pegando o lance condicional, do Luma, R$ 36.000 a oferta, por enquanto, R$ 36.000, é do Fábio de Boituva, R$ 36.000, não, eu vou vender, autorizada a venda, eu vou vender, do Luma, R$ 36.500 eu tenho, online, oferta, R$ 36.500 eu tenho, vou vender, do Luma e duas, e R$ 36.500, se ninguém mais, R$ 36.500, vendido, lote número 59, Renault Duster, 4x2, 12x13, o motor não é original, mas está regularizado na base estadual de registro, está na passarela, Duster, R$ 25.000 a oferta, por enquanto, e quem dá mais? R$ 25.000, essa cor é bonita, hein? R$ 25.000, eu tenho R$ 25.500, R$ 25.500, tem um raspadinho no para-choque dianteiro, vem com o manual, R$ 25.500 eu tenho, do Vinícius, R$ 25.500 a oferta, e quem dá mais? R$ 25.500 eu tenho, R$ 25.500 a manhã oferta, por enquanto, e seis agora, R$ 26.000 eu tenho, por enquanto, R$ 26.000 a oferta, R$ 26.000 eu tenho online, e quem dá mais? R$ 26.000 eu tenho, por enquanto, R$ 26.000 a manhã oferta, vamos ver a parte traseira, que é uma amassadinha na lateral, lado esquerdo, a traseira está bacana, lado de cá também, bonita, R$ 26.000, eu tenho um martelinho para fazer na lateral também, R$ 26.000 a oferta, e quem dá mais? R$ 26.000 eu tenho, vem com o manual e PVA pago, R$ 26.000 eu tenho, estou pegando o condicional online, do Luma, bem perto, hein? R$ 26.000 eu tenho, R$ 527.500, R$ 27.500 eu tenho, estou pegando o condicional do Luma, R$ 27.500 é de Sorocaba, R$ 27.500 eu tenho, R$ 28.500 eu vou vender, R$ 28.500 eu vou vender, do Luma, é de Cuiabá no Mato Grosso, R$ 29.500 também, do Luma, R$ 30.000, do Luma, R$ 30.000, do Luma, R$ 30.000, Alfa José, R$ 30.000, eu tenho R$ 30.500, uma, R$ 30.500, a oferta por enquanto R$ 30.500, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e R$ 30.500, o Luma, R$ 31.000 é online, do Luma, R$ 31.000 eu tenho online, a oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e R$ 31.500, do Luma, R$ 31.500 eu tenho por enquanto R$ 32.000, uma, R$ 32.000 é online, por enquanto R$ 32.000 eu tenho, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e R$ 32.000 a maior oferta, sem ninguém mais, vendido, lote, obrigado mesa, lote número 74, Logan 1414, hein, pregão, tá na tela, eu tenho uma oferta de R$ 18.000, é a oferta por enquanto R$ 18.000, R$ 18.000 eu tenho por enquanto, é do Pina de São Berlondres, R$ 18.000 a maior oferta por enquanto, e quem dá mais, alô Roberto Pé na Estrada, é o Santana, boa tarde, R$ 18.000 eu tenho por enquanto R$ 18.000, R$ 18.000, R$ 18.000, eu tenho, R$ 18.000 eu tenho, e quem dá mais, R$ 18.000, R$ 18.000, R$ 18.500 eu tenho na plateia, R$ 18.500 é a oferta por enquanto, Logan 1414, R$ 18.500 eu tenho por enquanto R$ 18.500, é o lote 74, em pregão, Logan 1414, é Santander vendendo, IPVA pago, e tô pegando o condicional do Luma, R$ 18.500, a maior oferta por enquanto R$ 18.500 eu tenho, e se não mais é condicional, Doni 2, R$ 19.000, R$ 19.000 eu tenho por enquanto R$ 19.000, R$ 19.000 eu tenho comigo na plateia, no corredor, e R$ 500 de pé, R$ 19.500, cavalheiro de pé, de amarelo, R$ 19.500 eu tenho de pé, R$ 19.500 ainda condicional, do Luma, R$ 19.500 eu tenho o cavalheiro de pé, R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000 sentado, R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000 no lugar, condicional do Luma, R$ 20.000,00 é a oferta por enquanto R$ 20.000, e se não mais é condicional, Doni 2, e se não mais, R$ 500.000, R$ 20.000 e R$ 500.000 de pé, R$ 21.000, R$ 21.000, R$ 21.000,00 é no corredor 22 eu tenho e vou vender. Dole uma, 22.500 voltou. 22.500 eu tenho e vou vender. Uma, 22.500 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas, não mais. E 22.500 reais. E ninguém mais. E três, 23 eu tenho de pé. 23.000 reais de pé, oferta eu vou vender. Dole uma, 23.000 reais é de pé, oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas, ninguém mais. E 23.000 reais, cavaleiro de pé. Vendido. Do lote 81 ao lote número 88. É Mitsui Sumitomo de seguros vendendo também. Veículos sinistrados de pequena e média monta. Lembrando os senhores que haverá uma crédcima de logística. De 250 reais para moto. E 450 reais para veículos de passeio. Referente a logística para os veículos da Mitsui Sumitomo de seguros. Está lá. 81 ao lote cruze LT hatchback 1313 sinistro. Pequena monta. Está na passarela? Para quem não sabe, se são veículos de companhias de seguros. No caso aqui agora é Mitsui. Então teremos veículos sinistrados de pequena e média monta. Tem veículo que é recuperado de roubo e furto, tem chassi remarcado, tem de alagamento. Então quem não está habituado a comprar veículos sinistrados, dá uma olhadinha antes de comprar. Tá bom? São veículos sinistrados de pequena e média monta. No caso aqui, esse cruze é um sinistro de pequena monta. Depois mostra a amassadinha do lado direito que tem nele aqui. Nesse caso aqui não. Na Mitsui o IPVA é por conta do comprador por enquanto. Beleza? Boa pergunta. É quando está pago eu estou falando, tá? Obrigado pela pergunta. Aí, 81 ao lote cruze LT hatchback 1313 sinistro de pequena monta. Está na tela? E na passarela? Eu tenho uma oferta de 40 mil e 500. Tem manual, meu Júnior? Tem? Tem ou não? Não tem? Eu pensei que tinha manual. Não, é sem manual? Ou tem? Ah, tá. Não é dele? Então tá bom. É sem manual. Automático? 40 mil e 500 reais. Eu tenho por enquanto 40 mil e 500 a oferta. 40 mil e 500 eu tenho 41. 41 do cavaleiro oferta por enquanto 41 mil e que ainda mais. 41 mil reais eu tenho por enquanto 41 mil. 41 mil reais a manuferta por enquanto 41 eu tenho. E vou vender, dou-lhe uma. 41 mil reais comigo o platé. Oferta por enquanto 41 mil. 41 mil reais eu tenho, sim, ninguém mais. Eu vou vender, dou-lhe duas no corredor. E 41 mil reais a manuferta. Vendido. Parabéns. Lote número 127. Honda City LX Flex 1313. Empregão. Eu tenho uma oferta de 26 mil reais a oferta no City. 26 e 500. 27 mil. 27 é da Nina. 27 mil reais eu tenho. 27 e 500. 27 e 500 eu tenho. 28 e 500. 28 e 500 eu tenho de Itapeva. 28 mil e 500 a oferta por enquanto no City. 29 mil. 29 mil reais. É filé, hein? Tá bonito. 30 mil eu tenho. 30. 30, 30 mil. 30, 30 mil. 500, 30 mil e 500 eu tenho. E vou vender. Do-lhe uma. 30 mil e 500 a oferta é online. 30 mil e 500 e um. Do-lhe uma. Wesley. 31 mil reais eu tenho por enquanto. 31 online e 500. Do-lhe uma. Car Shopping de Santana do Paraíso. 31 e 500 eu tenho e vou vender. Doni duas. 32 mil. Do-lhe uma. 32 está indo para Itapeva. 32 mil reais a oferta por enquanto. Eu tenho e 500. Do-lhe uma. 32 e 500 é Minas Gerais a oferta. 32 e 500 eu vou vender. Doni duas. É o lote de 127 e 32 mil e 500 reais online. Vendido.